O F1 Manager 2024 foi oficialmente anunciado e na Instant Gaming você já pode colocar entre os seus favoritos. Ainda não há uma data de lançamento, por isso ainda não pode ser feita a pré-compra do jogo, mas fique atento porque na Instant Gaming você tem os melhores preços para PC, Xbox, os melhores gift cards para Playstation, então não perca essa oportunidade. Já deixa salvo nos seus favoritos, veja alguns outros jogos que te interessam lá, todos os dias vocês estão entrando e vendo grandes promoções na Instant Gaming, eu agradeço se você entrar pelo nosso link aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e vocês estão me perguntando sobre os jovens pilotos e eu queria muito falar sobre o porquê da Fórmula 1 não está tendo renovação no grid. E aí eu vou pegar as duas perguntas que faltaram dos membros, que eu falei para vocês que ia encaixar no outro vídeo, então aqui vamos começar com o Petrov, em que ele fala o seguinte, considerando todo o cenário da estreia do Berman, o contexto, as proporções, e considerando que vários contratos vão expirar no final do ano na Fórmula 1, seja 25, 24 ou 25, será que ele teria espaço para o ano que vem no grid? E aí nós temos o Robert também perguntando algo parecido, será que o desempenho do Berman pode despertar as equipes da Fórmula 1 a dar mais oportunidades aos pilotos da base? Então vamos falar sobre isso. Eu quero começar pelo seguinte, por que que os pilotos estão tendo uma vida maior na Fórmula 1? São vários fatores, a começar pela preparação física e pelo nivelamento técnico. Com a profissionalização, era natural que você fosse fazendo uma peneira na categoria de base, até chegar na Fórmula 1 com pilotos de um nível muito próximo. E é o que tem acontecido, por mais que a gente tenha um ou outro piloto que possa contestar. E antes que os saudosistas venham com aquela mentira de que antigamente só tinha piloto bom, é mentira. Grande parte dos grids antigos também era feito de piloto bem contestável. Eu arrisco até a dizer que a maioria dos pilotos, principalmente quando a Fórmula 1 tinha 30 carros, eram bem questionáveis. Então não podemos deixar o saudosismo manchar a nossa análise aqui. Então considerando o profissionalismo, tanto físico, técnico, mental, é natural que você vá abaixando a média de idade em que um piloto chega na Fórmula 1. Antigamente, um piloto com 22 anos chegando na Fórmula 1 era considerado jovem. Hoje em dia, os pilotos chegam com 18, ou seja, ele já chega com uma antecedência de 4 anos em relação a antigamente. Tem piloto grande que só estreou na Fórmula 1, 24, 25, 26. Então os tempos mudaram, nós temos agora uma geração que chega antes na categoria. E como citei, o nível está sempre subindo. A maioria está ficando nivelada de uma forma positiva. Então além do cara chegar mais cedo, ele tem também um físico melhor cuidado e tem uma habilidade que garante a ele muitos anos na categoria. E isso faz com que os jovens pilotos que não estejam ali no timing certo não consigam entrar na Fórmula 1. No Brasil virou uma coisa, né? Assim gigante, falar do Drogovic, por exemplo. Ele ganhou a Fórmula 2. Alguns até falam que deveria ser obrigatório o piloto da Fórmula 2 ir pra Fórmula 1. Mas qual equipe vai arriscar o seu dinheiro colocando um jovem piloto na categoria só porque ele é campeão da Fórmula 2? Nenhuma equipe vai querer tirar um espaço dos seus pilotos com algo que é tão incerto assim. A não ser que você seja uma equipe tipo uma Haas que pega a gente ali da Ferrari, tipo uma Toro Rosso, tipo uma Williams que pega o pessoal da Mercedes. Então, a não ser que você tenha já esse intuito de treinar os jovens pilotos, não faz tanto sentido. Você já tem pilotos disponíveis no grid que estão no nível que você deseja e que você sabe que vai entregar aquilo que você espera. Então, o que ficou importante atualmente não é apenas ter habilidade, não é apenas você chamar atenção ou ganhar títulos na base. Você precisa ter também o timing perfeito. E esse timing muitas vezes não vai ser culpa, você não vai ter como mexer nesse timing. Por exemplo, o Drogovic pegou um período em que você não tem muita vaga na categoria aberta, só que o pessoal que tá agora na Fórmula 2 e que tá todo mundo de olho, como por exemplo o Berman, ou o Bortoleto, ou o Antonelli, e assim por diante, eles estão pegando um timing excelente, porque eles estão demonstrando a sua capacidade na Fórmula 2, eles são jovens e muitos contratos de pilotos velhos vão se encerrar nos próximos dois anos. E é aí que a brincadeira fica interessante, porque esse vai ser o momento da renovação do grid. Esse vai ser o momento de você trazer jovens pilotos pra então você deixar o grid estável por muitos e muitos anos. Posso te citar um exemplo? Olha só essa foto que você tá vendo agora, que é do final de Abu Dhabi, né? É do grande filme de Abu Dhabi do ano passado. É o mesmo grid de agora. Repare que Piastri, Norris, Ocon, Gasly, Albon, Verstappen, Stroll, Leclerc, são pilotos que chegaram muito jovens na categoria, e estão aí já hoje como veteranos. Tudo bem, o Piastri chegou ano passado, a gente pode tirar ele da equação, mas o restante chegou muito jovem e já é considerado veterano. Só que por ter chegado muito jovem, eles ainda têm muitos anos de Fórmula 1. Você não fala que esses nomes que eu citei agora vão se aposentar nos próximos três anos. Então, são poucas as vagas disponíveis. Só que o pessoal mais velho tá próximo de sair da categoria. Hamilton, a gente sabe que até 2027 fica. Alonso, pode ser que saia já na próxima temporada, não tem contrato. Huckenberg e Magnussen, um dos dois deve rodar no final do ano, porque já se fala no Berman na Haas. Ricardo é uma incógnita, não deve passar de dois anos na categoria. Bottas é outro, não deve passar de dois anos na categoria. Pérez também não deve ficar muito mais tempo. Então, as poucas vagas que nós teremos abertas serão por conta de personagens mais velhos. E depois que essas vagas dos velhos forem preenchidas, aí, meu amigo, você vai ter um monte de piloto com pelo menos 10 anos de Fórmula 1 ainda pra ter. Então, você não vai ter renovação de grid. Consegue compreender o ponto que eu tô chegando? Quando chegaram essas perguntas do Berman, eu já fiquei feliz porque eu queria falar sobre isso há muito tempo. Eu entendo o lado do brasileiro de querer o Drugo, o Bortoleto lá. Só que existe o problema de que não tem vaga disponível. São apenas 20 carros, os pilotos chegam muito jovens, então eles ainda têm muito tempo de Fórmula 1 pela frente. E hoje, você não consegue ver o Drugo, por exemplo, falando de forma realista, no lugar de alguém ali, de forma tão fácil. O Stroll não vai sair da equipe. O Alonso a gente não sabe, porque ele ainda tá andando muito. Então, onde o Drugo se encaixaria? E é aí que nós falamos de Antonelli, que nós falamos de Bortoleto, que nós falamos de Berman. Porque o Berman deve ir pra Haas. O Antonelli, se não for pra Williams no lugar do Sargent, provavelmente vai pro lugar do Hamilton na Mercedes. O Bortoleto tá fazendo, por enquanto, um bom trabalho. Já vem fazendo um ótimo trabalho na base. E na F2 começou bem. Sem contar que você pode colocar outros nomes nessa equação de pilotos que já estão sendo treinados pra assumir a Fórmula 1. Então, as poucas vagas que vão se abrir nos próximos dois, no máximo três anos, serão preenchidas por esses jovens pilotos, muito provavelmente. E depois disso, você não vai ter mais vaga disponível por uns dez anos. Vai ser muito tempo com o grid estável. Talvez ali, ah, o Hamilton vai sair em 28, aí você abre uma vaguinha. Mas é isso. Você não vai ter mais renovação constante. E aí, a safra de pilotos que chegar entre 2026 até 2030, mais ou menos, provavelmente não vai conseguir nada na Fórmula 1. Porque não vai ter vaga. Porque os pilotos de alto nível já vão estar lá, jovens, tendo muito tempo pela frente, e o grid todo assim. Então, a hora das equipes olharem pra esses jovens pilotos é agora. Porque depois não vão conseguir, não. Depois vai ficar muito mais difícil. Então, respondendo categoricamente as perguntas que foram feitas em relação a esses pilotos, eu já digo sim. O Berman tem chance, sim, de estar na rasa no que vem. Fez um bom trabalho. E é o timing ideal. Porque se passar aí dois, três anos e não chegar na Fórmula 1, sinto muito. Dificilmente vai conseguir, porque não terá mais vaga. E é isso. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Tem a nossa parceira Paddock BR com as melhores camisetas de Fórmula 1. Bonitas, históricas, 100% algodão, cupom RessacF1 pra desconto e frete grátis. Entra pelo link na descrição. E tem também produtos selecionados da Amazon pra vocês. Então, não se esqueça de entrar nos nossos parceiros, deixe aí o seu like também. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!